Convido você a rezar comigo mais um ato que o Senhor nos presenteia. Esta oração que hoje convido você a fazer comigo é uma oração baseada naquilo que São Paulo, o apóstolo, pediu a Jesus fizesse na sua vida, quando pediu para que um espinho fosse tirado de sua carne e o Senhor disse, a minha graça te basta. Assim pois, nós também devemos afirmar para nós mesmos que a graça do Senhor é bastante em tudo para a nossa existência. Assim precisamos proclamar a nossa cura, a nossa libertação. Precisamos proclamar o quanto estamos bem. Assim, nas contas do texto, nós vamos rezar esta oração mediante o texto, nós vamos nas contas grandes dizer, eu estou bem, eu estou curado, eu estou livre, sou filho amado. Para você que é mulher, eu estou bem, eu estou curada, eu estou livre, sou filha amada. Nas contas pequenas, nós vamos rezar, a tua graça me basta, Senhor. Proclamando a graça que o Senhor bastou ou foi bastante para Paulo. Assim, iniciemos a nossa oração com o texto na mão, tomando pelo crucifixo, do início do texto, Rezemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos. Foi crucificado, morto, sepultado. Desceu a mansão dos mortos. Ressuscituou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está sentado ao direito de Deus Pai Todo-Poderoso. Donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Ao início do texto desta oração, nós vamos rezar o Pai Nosso e as três Avemarias de maneira comum, como de costume. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa primeira conta, nós vamos oferecer tudo aquilo que trazemos, os nossos impossíveis, os nossos problemas financeiros, os nossos problemas com o nosso trabalho, com o desemprego, nossos problemas familiares, as situações de relacionamento com o nosso cônjuge ou com os nossos parentes. Queremos colocar também os problemas de saúde, os problemas físicos, psíquicos, mentais, espirituais. enfim, tudo aquilo que trazemos agora nesse momento, queremos apresentar ao nosso Deus na certeza de que o Senhor já vem com a providência. Precisamos dizer com fé, fé é acreditar naquilo que não se vê. O próprio Jesus vai dizer que todas as vezes que pedimos ao Pai, peçamos em Seu nome e agradeçamos porque já recebemos e assim cremos. Por isso rezamos. Eu estou bem, eu estou curado, eu estou livre, sou filho amado. A Tua graça me basta, Senhor. 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 Eu estou bem, eu estou curado, eu estou livre, sou filho amado. A tua graça me basta, Senhor. A tua graça me basta, Senhor. Eu estou bem, eu estou curado, eu estou livre, sou filho amado. A tua graça me basta, Senhor. 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 Eu estou bem, eu estou curado, eu estou livre, sou filho amado. A Tua graça me basta, Senhor. A Tua graça me basta, Senhor. A Tua graça me basta, Senhor. Eu estou bem, eu estou curado, eu estou livre. Sou filho amado. A Tua graça me basta, Senhor. 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 graça me, Senhor. A Tua graça me basta, Senhor. Eu sou amado de Deus. Eu sou amada de Deus. Eu sou tesouro precioso de Deus. Uma joia rara e preciosa de Deus. Eu sou projeto de Deus. Por isso diga, pela última vez, nesse momento de oração, eu estou bem, eu estou curado, eu estou livre, sou-lhe o amado. Senhor, revesti-me, Senhor, com Tua graça. Dá-me Tua força, em nome de Jesus, pela ação do Espírito Santo, a intercessão da Virgem Maria e de toda a legião de seus anjos, de São Miguel Arcanjos e todas as milícias celestes, dos santos e santas de Deus. Vinde sobre Ti, vinde sobre mim, vinde sobre nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu creio, Senhor, e tomo posse de tudo, porque a Tua graça é bastante para mim. Amém. Amém.